Bugs e Minecraft Bedrock andam juntos do mesmo jeito que arroz e feijão ou macarrão com molho. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 bugs bem bizarros, alguns engraçados, outros úteis, mas bem interessantes do Minecraft Bedrock 1.16, atualização do Nether. E vamos começar com o primeiro bug que tem um tutorial passo a passo aqui no canal, caso você queira fazer ele, mas basicamente é você conseguir esse portal aqui do Nether separadamente. Com ele você pode acessar o Nether de uma forma muito mais rápida, muito menor também, você pode usar ele do Nether para esse mundo de cá e você consegue pegar ele com a picareta de toque de seda e eficiência 5, vinhas e rebolo. Aqui é ele quando ele dropa para você. Bom, agora a gente tem que ir aqui para o Survival e é o seguinte, ó, como que funciona? Eu tenho que quebrar essa obsidiana aqui de baixo, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui de primeira, vou colocar as vinhas ali, desativar, rebolo, duplicou, rebolo em cima, beleza, maravilha. E agora vamos colocar a obsidiana e no mesmo segundo que eu apertar aqui, ó, nessa placa de pressão, eu tenho que quebrar aquele rebolo para dropar o portal. Vamos ver se a gente vai conseguir de primeira. Ai, não consegui. Vamos ver se a gente consegue de segunda. Então, ai a gente refaz o processo até você conseguir aí o momento exato para quebrar o rebolo e obter o portal. Aê! Conseguimos! É esse bloco de portal exatamente aqui e essa coisa maravilhosa que a gente pode dropar. Inclusive serve para fazer farm, serve para fazer um tanto de coisa no Minecraft. O segundo bug é um glitch meio estranho, a coisa meio maluca. Quem descobriu foi o nosso querido amigo KB e é o seguinte, bom, você tá vendo que com o vidro na mão ali, ó, você tá vendo atrás do arm stand, né? Pois é, esse bug também funciona aqui, ó, para o jogador. Inclusive, olha que coisa mais bizarra que fica, ó. Ó, é tipo um x-ray de jogador lá, você consegue ver atrás do jogador, ó. Ó, nossa, olha que bizarro, será que o portal é um vampiro? Porque eu não consigo ver o portal. Que coisa mais maluca, cara. Isso aqui não serve para nada, né? Mas é um bug, nossa, eu não consigo ver a alavanca também não, olha lá. Olha, você não consegue ver a parte da frente do pistão. Gente, que coisa mais bizarra. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O que mais, ó? Todo o resto a gente consegue, a gente consegue... Olha, eu não tenho mais cabeça. Eu tô descabeçado. O terceiro bug é um bug também muito inútil, mas ele é bem bizarro. Olha só isso aqui, a gente consegue pegar neves de um jeito muito, bom, atípico, digamos assim. Se você colocar um bloco, uma flor e a layer de neve e quebrar o bloco de baixo, você dropa aquela layer, ó. Você não pode colocar ela no chão. Olha lá, ela vai se comportar como uma layer normal, tá? Nada demais. Mas você pode fazer isso pra obter até, ó, outros tamanhos de layer. Deixa eu colocar aqui, ó, um tamanho de layer gigante. Olha só o que vai acontecer aqui. Outro tamanho de layer. Agora, ah, e é claro que você consegue fazer isso aqui também no survival, né? Então vamos colocar aqui. Aqui a gente pode colocar a neve no topo. Vamos quebrar esse bloco. Olha lá, ele vai dropar perfeitamente ali pra gente. E eu queria ver se isso fica visual de alguma forma. Vamos pegar uma moldura aqui. Lembrando que a moldura da minha textura, ela é transparente. Então não vai aparecer. Se você quiser saber mais sobre ela, vai entrar um vídeo aqui agora. Mas olha só, vou fazer aqui atrás. Ó, vou colocar aqui. E se eu colocar essa neve no topo... Nossa, ela fica grande. Dá pra fazer tipo aqueles móveis, sabe? Olha, é diferente. Dá pra fazer tipo um museu, porque provavelmente esse bug vai ser corrigido logo logo, né? Mas olha só isso aqui. Que coisa mais estrela. Olha lá. Dá pra fazer tipo um... É quase um botão branco de quartzo, né? Ou uma... Aquele negócio de puxar a gaveta, sabe? Fica bem mais bonito do que um botão convencional. E antes de mostrar o próximo bug, eu tenho um convite pra fazer pra você que não me conhece. O meu nome é Gil. Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock. Se você não sabe o que é Minecraft Bedrock, vai aparecer um vídeo aqui agora mostrando pra você. Mas basicamente é um Minecraft de Xbox, de PS4, de Nintendo Switch, de Windows 10. Também de PE, ou seja, Android e iOS, tá? Todo dia, às 11 horas, tem vídeo pra você de aventura, de tutorial, de construção, de novidade, de lista, de curiosidade. Tem muita coisa, muito conteúdo. Até a aula de redstone tem nesse negócio aqui. Então, fica esperto, fica ligado, se inscreve aqui no canal. Você, senhorito ou senhorita, vem fazer parte dessa comunidade. Agora sim, vamos continuar o nosso vídeo. O quarto bug é um bug muito bizarro e também inútil, mas engraçado é que você consegue deixar os baús abertos, tá? Bom, de acordo com o KB, a gente conseguiria deixar os baús abertos quando você vai pra outra dimensão. Mas fazendo alguns testes aqui, eu queria demonstrar pra vocês que eu não consegui, tá? Esse bug, você pode conseguir ele no Survival, se você estiver jogando com outro jogador, tá? Então, assim, é um bug bem bizarro e ele funciona da seguinte forma, né? Só, eu vou abrir um baú aqui, aí você tem que ser bem rápido, às vezes ele funciona, tá vendo? Aqui já funcionou, às vezes não. Então, eu vou abrir aqui, olha lá, não funcionou. Agora eu vou quebrar o outro, funcionou. E funciona de todos os lados. Pera aí que tem que colocar o outro baú aqui, né, Dio? Ó, pera aí. Não, ali não funcionou, então vamos abrir aqui e quebrar. Olha lá, funciona de todos os lados. Agora o teste que eu queria fazer é isso. Eu sei que se eu sair do jogo e voltar, ele vai recarregar as entidades e vai fechar o baú. Então vamos entrar aqui no Nether, vamos voltar novamente e vamos lá pro mesmo lugar onde a gente estava e ver se o baú vai ficar daquela forma. Porque se ficar, você pode fazer isso no seu mundo, chamar um amigo aí e fazer isso no seu mundo pra ter, né, essa coisa maluca que só você vai ter, porque é uma coisa bem rara de acontecer no Minecraft. É, infelizmente, se você mudar de dimensão ou sair do jogo, o baú fecha. Mas pelo menos é um bug bem bizarro aqui. Inclusive, eu tentando recriar esse mesmo bug, eu usei um beacon aqui com o Rage 2, né, com velocidade 2, pressa na verdade, né. 2 e, mesmo assim, no Survival eu não consegui fazer, tá? Então fica aí o desafio pra vocês. O quinto bug dessa lista, você consegue fazer ele no Nether e é um bug muito útil, na verdade. Esse aqui é um dos melhores. Pera aí, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, pegar essa barra de ouro. Agora, se eu mudar para o modo Survival, eles vão ficar com raiva de mim. Então, pera aí que eu vou sair de novo. Vou entrar. Agora sim, eles não vão ficar com raiva de mim mais. Beleza, então, eu vou vir aqui. Beleza, ó. Coloquei o capacete de ouro pra eles não ficarem com raiva de mim. Estou aqui com o barra de ouro. Vou mudar o meu modo de jogo para Survival. E olha só que coisa mais maluca. Eu vou entrar aqui no meio deles. E, ó, eles estão presos com vidraças aqui. E se eu jogar o ouro aqui no meio, olha só o que vai acontecer. Os três vão pegar ao mesmo tempo, ó. Olha lá. Olha só que coisa mais bizarra. Os três ao mesmo tempo. Agora, vamos ver os presentes que eles vão me dar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Conseguimos 10 blocos de tijolo do Nether. 2 obsidianas gritantes. 16 quartos do Nether. E ainda uma porção arremessável de resistência ao fogo. Agora, vamos jogar de novo. Aqui, bem aqui no meio. Olha lá. Todos eles pegaram novamente. Novamente, é um bug bem bizarro, né? É quase um duplicador de ouro para Piglin, né? Olha lá. Agora a gente conseguiu couro, pó de pedra luminosa, obsidiana e bola de fogo. O sexto bug dessa lista, para mim, é o mais divertido. E esse eu descobri sozinho enquanto eu estava fazendo um tutorial da farm de comida com aldeões. Inclusive, elas estão lá, né? Bom, é o seguinte. Eu estava no criativo na época. Eu vim aqui. Entrei. Aqui, ó. Vou agachar aqui, ok? Estou agachadinho aqui, ó. Beleza? Agora eu vou colocar a vitória regia e agora eu vou atravessar o bloco. Olha só que coisa mais bizarra do planeta. Pois é. Eu pensei, será que isso aqui também funciona no modo survival do jogo? Então eu mudei para o survival e eu fui fazer um teste. E olha só. Funciona. Então você consegue atravessar o bloco. E aí, eu estava pensando o seguinte. Será que tem como você fazer um esconderijo, alguma coisa assim? Ou será que isso aqui atravessa mais de um bloco? Então eu vou colocar o outro bloco ali. Vou mudar meu modo de jogo aqui novamente. Né? Porque a gente tem que fazer isso. Opa! Não é assim que passou. No survival. Shift. Buta o direito. E vamos ver se a gente vai atravessar. Não atravessa. A gente fica preso aqui debaixo ainda, ó. Não consegue ir para cima e não consegue ir para baixo, ó. Só quebrar essa vitória regia aqui que vai dar tudo certo. Então, se a gente retirar aquele bloco ali, eu acho que volta a funcionar, né? Vamos ver aqui. Maravilha. Isso. Maravilha. Então quer dizer que se não tiver nenhum bloco aqui, mas tiver alguma coisa aqui embaixo, a gente vai conseguir atravessar o chão? Aqui, ó. Vamos colocar, então, um vidro um pouco abaixo. Aqui, ó. Certo? E vamos ver o que vai acontecer. Se a gente vai conseguir ultrapassar, porque talvez a gente possa ter descoberto alguma passagem secreta. Vou colocar aqui. A gente pode colocar água e um botão para poder a água não escorrer. E agora a... Ah, eu posso colocar água só aqui. Maravilha. Vou... Já coloquei a água ali. Agora vou pegar essa vitória regia. Vou quebrar ela. Mudar o game mod para o survival. Vou entrar aqui. Shift. E apertei na vitória regia. Vamos ver se a gente vai atravessar. Não atravessamos, hein? Não atravessamos. Mas que estranho. Será que por que a gente não atravessou, hein? Hum... Vamos tentar de novo. Deixa eu ver. É. Não deu muito certo. Será que se a gente retirar aqueles blocos ali, ó... Esse... Esse... Ah, ó. Tinha um bloco lá por causa disso. Pera aí. Deixa eu preencher novamente. Então, ele não ultrapassa vidro. Também, né? Então, vitória regia. Vamos ver. E... Atravessou. Conseguiu. Então, a gente fez aqui uma passagem secreta. Agora... Será que a gente consegue juntar um bug no outro? Se a gente conseguir juntar um bug no outro vai ser a coisa mais bizarra do planeta. Porque a gente pode fazer uma hiper, mega, ultra passagem secreta aqui. Pera aí. Deixa eu colocar isso aqui assim. A gente pode até colocar isso aqui assim, ó. E puxar isso aqui. Maravilha. Fiz um túnel ali. Vou colocar a água. A gente pode colocar a água a partir daqui. E ela vai andar até aqui. Maravilha. Então, se a gente subir, colocar a vitória regia, novamente a gente vai conseguir fazer um túnel, né? A gente vai conseguir andar naquele túnel lá. Vamos ver aqui. Cair na água. E nadando. Maravilha. Conseguimos. Agora, e se a gente puxar isso aqui, ó. E usar sem água. Porque eu não sei se você sabe, mas eu fiz um vídeo aí. Tem um tempinho. Mas eu fiz um vídeo aí. Onde eu mostrava esse bug, né? Que você consegue nadar sem água. Então, vamos lá. Vou entrar aqui. Shift. Ó. 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 Vamos cair. Agora eu vou nadar no... Peraí, 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 peraí. Peraí que já deu ruim. Agora, 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 agora foi. Agora foi, agora foi, agora foi. Ó, eu tô nadando. Parece que eu tô comendo a grama lá. Eu sou um burro. Olha que passagem secreta, cara. Peraí, vamos ver se a gente consegue... Será que a gente consegue dar... Não, se a gente consegue voltar também. A gente está nadando sem água. É o bug no bug. É a passagem secreta. É a passagem secreta com o bug do nadar no ar. Isso aqui que é uma pessoa habilidosa. Até nadar no ar, ó. Nossa Senhora. Olha só como é que funciona quando a gente dá ré. É uma ré meio... Meio... Meio torta, olha. Agora eu tô voando pra cima. Ô, meu Deus do céu. Fala que esse bug aqui não foi divertido. Isso aqui me deu uma ideia, hein. Me deu uma ideia lá pro Bedrock Survival. Fiquem ligados. E por último, mas não menos importante. Como já dizia um ator famoso, qual eu não lembro o nome. Esse bug aqui, ele é um bug também que é feito lá no Nether. Então, vamos vir aqui no Nether. Eu vou cavar um buraquito cá. Vamos cavar dois pra lá. Colocar aqui, ó. Vou mudar o meu modo de jogo para Survival. Colocar a laje aqui. Beber essa poção de visão noturna. Vou pegar a pérola do Andy e vou mirar no bloco onde tem a laje. Beleza. Estou aqui. E agora, quando eu olho pra cima, eu tenho um X-Ray. Eu consigo ver debaixo da terra. Olha só que bloco ali. Na textura ali. A gente tem a farm de Piglin. Que é bem antiga aqui no canal. O elevador ali. Ali tem quartzo, magma, bloco. Olha. A gente consegue ver tudo aqui debaixo. Mas isso só funciona no Nether, infelizmente. A gente consegue até pular aqui. Olha lá. Olha lá os Piglin que a gente fez. As trocas com eles. E é claro, quando eu saio, né? Eu não consigo voltar novamente. A não ser que eu jogue uma outra pérola aqui debaixo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Sete bugs do Minecraft Bedrock Edition versão 1.16. Atualização do Nether que você deveria conhecer. Muito obrigado por ter este vídeo. Lembre-se, amanhã, vídeo às 11 horas aqui no canal. Eu te vejo lá, hein? Estou esperando você lá nos comentários, hein? Um grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau